A descoberta do câncer de mama veio depois de uma situação muito triste. O meu filho, mais novo, teve um problema sério. Depois que ele acabou fazendo um transplante de rim, ele veio a desenvolver um câncer de amígdalas. Eu me desesperei muito, eu chorei demais porque eu pensava que eu ia perdê-lo. Nesse ano em que tudo aconteceu, que foi no ano de 2018, eu não cuidei de mim. O que a gente tem que fazer todo ano, o check-up, ir no médico, passar pelo ginecologista. Quando foi no outro ano, no começo de 2019, ele já estava bem, já estava entrando para o segundo ano de tratamento. Eu fui ao médico, voltei ao meu ginecologista e aí veio a segunda paulada. Eu estava com câncer de mama. Não dava para ter medo, eu tinha que enfrentar. Tinha que apoiar ele e cuidar do meu. Dois anos depois, ele recebeu alta, está completamente curado. Na minha última retorna, o oncologista, que foi por incrível agora em outubro, ele falou, se você continuar assim, em outubro do ano que vem, você vai ter alta. E eu estou esperando isso muito feliz. Trate com leveza, trate com fé. Dias bons virão, os dias ruins virão, mas a leveza para isso tudo. Tchau. 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 Tchau.